Carla, me conta o segredo pra conseguir treinar todo santo dia. Pois é, essa é uma pergunta que me fazem direto. E hoje eu vou te dar 5 dicas pra você vencer a preguiça e conseguir ter consistência nos teus. Se esse é o assunto que te interessa, já curte esse vídeo, eu sei que você vai gostar. Compartilhe com as suas amigas e também deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e as sugestões. Eu não quero! A primeira dica muito básica, na verdade é um puxãozinho de orelha, que é Não espere estar motivada para ir treinar. As pessoas acreditam por algum motivo que precisam estar felizes, empolgadas, motivadas Eu odeio gente muito feliz! Pra irem pra academia. E se você constrói esse padrão de pensamento, você se condiciona a ele. Você começa a acreditar nisso e aí não dá tempo, não dá espaço pra aquela atividade se tornar um hábito. Vou te dar um exemplo, né? Provavelmente nem sempre você tá afim de escovar o dente, ou de tomar banho, ou de trabalhar. Mas você faz porque isso já se tornou um hábito ou uma obrigação. E a mesma coisa acontece em relação ao treino. Se você acredita que precisa estar motivada, você vai esperar essa motivação vir, cair do céu, pra então você ir treinar. E isso nunca vai se tornar um hábito. É verdade. E aí, quando vierem aqueles pensamentos sabotadores do tipo Ah, hoje eu tô tão cansada, ah, eu dormi tão tarde, eu acordei tão cedo. Não dá espaço pra esses pensamentos. Não vai existir dia perfeito, não vai existir uma vida perfeita. Só bota sua roupa e vai. Até porque a gente nunca se arrepende de treinar. Mas a gente sempre se arrepende de não ter ido. MITO! A segunda dica, também muito simples, porque trabalhamos com simplicidade neste canal, é Ouça músicas animadas, músicas que te coloquem pra cima quando você não tiver a fim de treinar. Porque o que eu vejo, né? A maioria das pessoas, quando estão tristes, quando estão desanimadas, elas se colocam em situações que deixam elas ainda mais deprimidas, né? Elas escutam músicas desanimadas, elas sentam no sofá e ficam vendo o feed do ex. Enfim, ficam se colocando pra baixo. E você pode e deve mudar o seu humor, mudar a sua vibração. Fazer coisas que elevem a sua vibe, que te deixem feliz. Uma delas é ouvir música, né? Que você gosta. E também assistir um vídeo motivacional, alguma coisa que te inspire. Tudo isso vai te dar força pra ir treinar. Inclusive, pra te dar uma moral, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, algumas playlists que eu tenho públicas no Spotify, que você pode acessar e se animar e se inspirar pro seu treino. Tem desde música eletrônica até funk, enfim, pra todos os gostos. Achei tudo! A terceira dica que tem tudo a ver com autoestima é... Sabe aquela roupa babado, que veste bem, que fica maravilhosa em você? Então, quando você estiver desanimada, você vai atrás daquela roupa, vai botar e vai se olhar no espelho e falar... Nossa, que mulher maravilhosa que eu sou. Preciso continuar maravilhosa, me cuidando, cuidando da minha saúde. Vou treinar. Ah, sou bonita! E chegamos à quarta dica, minha dica preferida deste vídeo, que é... Observe se o seu desânimo pra treinar não tem a ver com o local que você treina, né? A sua academia, seu boxe de crossfit, seu estúdio de treinamento funcional, sei lá... Onde você decidiu treinar. Por quê, gente? Pode ser que você não tenha se encontrado nesse lugar, nesse ambiente. Pode ser que você não tenha afinidade com as pessoas, não tenha diálogo, né? Se sintam peixe fora d'água. Ou também porque você tá indo num horário muito cheio, então você se sente sufocado, né? Enclausurado nesse ambiente, o que também contribui pra sua desmotivação. E aí, se você identificar que o problema é esse, você tem algumas opções. Que são, né? Mudar de horário, ou mudar de academia, ou mudar os dois. Gente, sempre tem jeito. O que não vai resolver é ficar reclamando e também ficar num ambiente que você não se sente certo. Vai credo! E a quinta dica é, seja mais flexível com você mesmo. O que significa isso na prática? Não sei. Tem gente que gosta de treinar pesado, tem gente que não. Eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de treinar pesado a maioria dos dias. Porém, quando eu vejo, olho pra mim e sinto que eu não tô naquela vibe de treinar até a falha e sair descabelada, enfim... Eu mudo meu treino, ajusto pra algo mais tranquilo. Pode ser fazendo alguma outra aula, tipo um spin, um jump, sei lá. Ou ajusto pra outro grupamento. Eu sei que um treino de perna vai me exigir muito, né? Até do sistema nervoso. Mas um treino de deltóides com um abdômen vai me exigir um pouco menos. Então, eu ajusto, né? Eu mudo o treino pra que eu não deixe de treinar. Porém, pra fazer alguma coisa que vai me deixar melhor, mais tranquila. E aí, isso serve tanto pra mudar a musculatura que você vai treinar, como a atividade que você vai fazer, né? Se você sabe que a musculação vai te dar um resultado legal, mas naquele dia você tá afim de fazer uma yoga, ou afim de fazer uma dança, não tem problema nenhum. Vai fazer a sua dança, vai fazer a outra atividade. O mais importante é você sair de casa e treinar. E essa última dica vale especialmente pra quem tá começando, né? Pra que você tenha uma relação emocional com o exercício positiva. Pra que você não veja como uma coisa pesada, né? Uma obrigação, uma coisa chata. Então, eventualmente, se permita fazer atividades mais lúdicas, mais leves, caso você perceba que esse é o seu mood do dia, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas, que você aplique no seu dia, que você vença a preguiça e tenha consistência nos treinos. Não deixe de ativar as notificações pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos.